O meu agradecimento foi de facto notável estar aqui este tempo todo. Depois um agradecimento também muito especial aqui ao Ricardo por este desafio que me lançou de fazermos este curso e acho que realmente os astros se conjugaram e conseguimos fazer aqui um curso que vai ser lembrado. E por último agradecer ao faculty porque é de facto fundamental para um bom curso é termos um faculty de qualidade e olhando para estes amigos todos que conheço há alguns anos de facto é bom ter amigos destes que quando são chamados a aparecer dão estas aulas com esta qualidade. E portanto é este é o preâmbulo que eu queria fazer. Os palestrantes, os palestrantes e os palestrantes, os palestrantes. Muito bem. Para o final agora desta reunião e na sequência do congresso que tivemos em Lisboa, da Cervical Spain Society, surgiu a ideia de avançar e de criar um capítulo de Latinoamérica. As pessoas sabem que o capítulo europeu foi fundado em 1983. As pessoas que acompanham este congresso, como o Carelli, que tem ido aos Estados Unidos e Ásia-Pacífico, sabem que esta é uma sociedade que se reputa por um rigor científico muito grande. A nossa sociedade com a Scoliosis Research Society está realmente no topo das sociedades do ponto de vista científico. E só para vocês terem uma ideia, a taxa de artigos que são publicados das apresentações orais anda à volta de 80%. Não há nenhuma outra sociedade que isto aconteça. E, portanto, este desafio de criar uma sociedade é um desafio grande, porque há que manter este padrão que nós temos na Europa e nos Estados Unidos e na Ásia-Pacífico. Mas vejo realmente como um fator de desenvolvimento muito grande para aglutinar esta qualidade que vocês têm, os brasileiros. Nós vimos aqui hoje, já tínhamos visto em Lisboa, que as pessoas do Brasil têm uma experiência única, fantástica, muito bem estruturada. E, portanto, do meu ponto de vista, faz todo o sentido criar esta sociedade, este capítulo, melhor dizendo. Eu penso que, pelo aquilo que eu conheço do Ronald já há alguns anos, pela sua capacidade de trabalho, que eu acho fantástica, invejo até, acho que é a pessoa indicada por levar este projeto. Eu já enviei os estatutos, os bylaws da nossa sociedade, e, no fundo, há que traduzir aquilo. E eu acho que a sociedade só terá realmente sucesso se caminhar numa, não digo uma imitação, mas fazer aquilo que nós fazemos na Europa e nos Estados Unidos e na Ásia-Pacífica. Obrigado, Oscar, pelas palavras, gentis. Oscar tornou-se um amigo nosso, né, de todos os brasileiros aqui. Segunda-feira está de uma pessoa. É o seguinte, no ano passado, nós levamos uma comitiva de brasileiros para prestigiar o congresso da cervical Spinal Research Society, lá em Lisboa. Um congresso fantástico, acho que foram uns oito colegas, né? E pudemos compreender como funciona essa sociedade, é bastante organizada, o nível científico é altíssimo. E a sociedade acabou se dividindo em três grupos, um grupo que toma conta da Ásia do Pacífico, outro europeu e outro norte-americano. Então, existem três capítulos ao longo do mundo. E aí surgiu a ideia aqui da Delegação Brasileira de criar o capítulo da Latinoamérica. E, naquela ocasião, nós conversamos com o pessoal da Europa, com o Rick Sasso, que é o presidente da... eleito da Norteamérica, e também com o pessoal da Ásia. E todos concordaram com essa criação. Então, com a ideia, fazemos um capítulo aqui, da Latinoamérica. Eu proponho que a Assembleia inaugural, ela seja realizada no Congresso Brasileiro de Coluna, em maio, que vai ser aqui em São Paulo. E tão logo a gente faça essa fundação, nesse dia. Nós submetamos no Congresso de Roma, né? Que vai ser no final de maio, na Europa, que eu acho que é o mais prestigiado. E depois, nos demais, para aprovação. Então, quem tiver interesse em participar, eu acho que vai ser uma sociedade muito interessante. O Capitacabica é um capítulo muito importante na coluna. A gente vai divulgar isso para maio ser o lançamento da pedra fundamental aí. Como, provavelmente, leste nos estatutos, uma maneira... a possibilidade de ser sócio, de ser membro desta sociedade, é muito restrito, né? E aquilo que nós fazemos, alguém, para ser membro da sociedade, tem que ter apresentado uma comunicação oral, passar por esse filtro, por esse crivo científico. E é dessa maneira que nos tornamos membros da sociedade, com a indicação de dois sócios. Eu acho que as pessoas do Brasil que estiveram aqui hoje, que fizeram apresentações orais, comunicações, palestras, estão perfeitamente capacitadas para, desde este momento, serem membros da sociedade e desse capítulo a criar. Maravilha! Então, todos aqueles que estiverem interessados em participar, vamos fazer a primeira reunião em maio. Já discutiremos isso no estatuto. E eu acho que vai ser uma grande oportunidade para nós, porque, realmente, o nível científico é muito elevado. E convido a todos a participar do evento lá em Roma. Vai ser final de maio. Quem foi? O Fernando estava lá, o Carelli, o Geraldinho, né? Foi muito bom. Vale a pena. Então, mais uma vez, parabéns ao Oscar pela organização e obrigado a todos pela participação.